Olá pessoal, eu sou a Lini. E eu sou a Natália. Estamos aqui no NA, Nenhuma das Alternativas, para falar de uma coisa que vocês pediram muito, o Team Peaks. A gente falou já sobre o Team Peaks em vários vídeos aqui no canal, né? E agora que começou a terceira temporada, nós assistimos os episódios e a gente veio aqui fazer um balanço. Agora que foram nove episódios, metade aí do total de 18, a gente quer dar as nossas impressões do que a gente está achando dessa terceira temporada. E antes de começar o vídeo, nós queríamos pedir para vocês se inscrevam no canal. É isso aí, a gente tem muito conteúdo bacana aqui, né? Com certeza você vai encontrar alguma coisa que você goste. E aí a gente vai falar um pouquinho aí do que a gente está achando, uma temporada que está dividindo opiniões, né? Tem gente que está gostando muito, tem gente que está... boiando. É, é. Engraçado, assim, que tem pessoas, ah, mas eu não assisti as temporadas passadas, por isso que eu também não estou entendendo. É, na verdade, sim. Mas para a gente que também já assistiu as temporadas passadas, a gente também está patinando um pouquinho, está se esforçando para tentar entender algumas coisas aí. Mas o Kyle MacLachman, né, que é o ator aí que faz o Cooper, ele garantiu em entrevista que a gente está patinando agora, mas vai fazer sentido. No final, assim, da temporada vai fazer sentido. Ou seja, todos eles sabem o quanto que está difícil isso. Sim. Então ele resolveu acalmar a gente, tipo, né? Calma aí, aguenta aí que vai fazer sentido. Sim. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente está assistindo uma coisa que é tipo um quadro impressionista, aqueles quadros de Monet, assim, você chega muito perto, você não está entendendo nada do que é aquilo aí. Exato. A hora que você vê o panorama geral, assim, um outro ângulo... Tipo o último episódio. É, aí a gente vai chegar no final do quadro, assim. Uma coisa que a gente percebeu, né, que ficou bem nítido, é a questão do ritmo. Ele está completamente diferente das outras temporadas. Sim. Então, assim, isso está influenciando também nessa questão de a gente não entender algumas coisas, né? E sem contar a inclusão de vários personagens. Sim, novos. Sem resolver questões antigas. Exato. A gente fez um vídeo aqui, que a gente vai deixar linkado na descrição, que a gente queria saber o que aconteceu com os personagens, né? Não, tem um lá que, pô, estava na explosão do banco, tinha outro lá que estava... E até agora nada. É, é, né? Até agora nada. A Audrey até agora nada. Assim, está enrolando, levando isso e ao mesmo tempo está inserindo mais coisas. Sim. Até que momento que vai explicar tudo isso, né? Eu acho que, assim, eles estão contando uma história nova, mas ainda está um pouco difícil para a gente entender como que essa história vai fazer sentido com aquilo que a gente já tinha de informação. Mas eu estou com fé e que realmente as coisas vão se resolver e eu estou gostando do que está sendo apresentado. Mas eu acho que o Lynch e o Mark Frost estão querendo provocar a gente. Tenho certeza. É aquela coisa, o Twin Peaks foi uma coisa muito diferente quando ela foi ao ar nos anos 90, muito diferente de tudo que tinha sido feito na TV. E agora eu acho que eles querem fazer exatamente a mesma coisa. Os anos passaram, muitas séries pegaram influência em Twin Peaks, né? E vamos ver, será que no futuro outras séries vão pegar influência nessa terceira temporada? Sei lá. Mas eles querem... Ah, estão chutando balde assim, a gente vai fazer um negócio muito diferente e a gente vai contar exatamente como a gente quer. usando aí as ideias de meditação transcendental do Lynch. Inclusive tem muito mais Lynch nessa temporada do que Frost. Se era ele que segurava o Lynch, agora soltou a rédea e vai embora o Lynch. Porque o Lynch tem toda essa questão do bizarro, do surreal e geralmente era o Frost que amarrava as coisas e tornava um pouco mais palatável para o público geral. E eu acho que o Frost falou não, vai gente, vai, vai. Vai que é tua, aproveita que é a última. É, exatamente. Se joga. Termina do jeito que você queria terminar. Agora sem a marra de TV aberta, né? Não, agora tem dinheiro, tá na TV fechada. Vai, vai. Uma coisa que eu acho importante é que a série, ela tá amarrando muitas questões que foram deixadas sim nas duas temporadas anteriores, mas também que foram deixadas no filme, Os Últimos Dias de Laura Palmer. Então se você que tá assistindo aí o vídeo e você não assistiu o filme, talvez algumas das questões aí que estão sendo colocadas na terceira temporada, elas estariam um pouco mais fáceis de entender com o filme. Então fica aí, né? Se você tá meio boiando na história e você quer entender um pouco melhor, assiste o filme e também dá uma, aproveita aí que tá na metade da temporada, vê o filme que eu acho que algumas coisas vão fazer mais sentido. E agora a gente vai listar quatro teorias que elaboramos a partir desses acontecimentos, né? Dos nove episódios. Exato. É, a primeira questão é de que nós acreditamos que a Laura pode estar viva. Sim, sim. Não em corpo físico, né? Mas depois de assistir o novo episódio, a gente entendeu como que ela surgiu, como que foi o nascimento da Laura. Então, ela não necessariamente tava presa ali num corpo, né? Uma espécie de reencarnação, talvez, alguma coisa assim. Ou uma energia, uma força maior, né? Então se ela era uma força e essa energia, ela poderia transitar entre corpos. Exato. Ela já transitava ali na sala vermelha, né? Sim. Então, não é porque morreu o corpo físico que a Laura não pode estar viva. Então foram as coisas que aconteceram nesse oitavo episódio que nos levaram a pensar nessa possibilidade. Eu gosto muito dessa revelação, assim, que a Laura era uma força e uma força positiva, né? Porque a gente leu o diário sem crédito de uma hora. Não tinha nada de existir. Então, mas a gente viu o quanto que ela sofreu nas mãos do Bob, né? E pra no fim se tornar uma vítima dele. Mas eu acho legal, assim, que no final ela não é simplesmente uma vítima. Ela era uma pessoa que, da forma dela, tava tentando lutar contra aquelas forças que estavam atrás dela. E, quer dizer, ela é mais do que isso, né? E ela pode, talvez, agora, numa forma, numa outra forma, continuar lutando contra isso e talvez vencer, né? O que a gente espera. Algumas pessoas até cogitaram de ser a filha da Shelly, que tá numa situação muito parecida com a da Laura. É. Só que a gente não tá acreditando muito por conta da situação mesmo. Ela tá exatamente na mesma posição que a Laura estava. Então, seria muito a mesma coisa. Se ela passou por tudo isso, a gente espera que ela tenha evoluído em algum aspecto. E se for realmente a filha da Shelly, não. não. E vai ser uma coisa muito, ah, todo mundo tá esperando isso, né? Não vai ser nenhuma surpresa. Uma outra teoria que a gente tem aí é que pros próximos episódios alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa bem ruim. A gente já teve uma tragédia aí no episódio 6, se não me engano, que é a morte da criança lá, né? Atropelada pelo Richard Horn. Não foi falado o nome dele na série, mas ele tá nos créditos, né? Com o Richard Horn. E, então, essa criança já morreu, mas a gente acha que vai acontecer uma outra coisa. Eu acho que muito similar com o que aconteceu com a Laura. E isso pode servir pra despertar o Cooper daquela situação que ele tá ainda lá, tipo, não sabe direito quem que ele é. Mas pra resolver de vez essa situação do Black Lodge, dos espíritos que estão fazendo tanto mal pra sociedade, pra Twin Peaks, de forma mais presente. Pode ser, talvez, aí, a filha da Shelly, que pode morrer. Ou, talvez, aquela menina que apareceu no final do 9 episódio, assim, que é interpretada pelo Sky Ferreira, né? Que tá ali com um problema muito sério no braço esquerdo. Outra coisa que, uma informação que o filme de Twin Peaks trouxe, né? Os últimos dias de Laura Palmer, é que a Laura teve o braço dormente um pouco antes de morrer. A Teresa Banks, que também foi marcada pra morrer pelo Bob, ela também teve o braço esquerdo dormente. A gente sabe lá que o braço esquerdo é um negócio importante. O Mike lá também tirou o braço esquerdo dele, que era uma coisa ruim, né? Então, essas coisas dos braços esquerdo aí, tem algo. Bom, como a gente falou na teoria anterior, o tal do Richard Horne, se ele tem esse sobrenome... É, de quem que vem? Da onde que vem? Ou é do Ben ou é da Audrey. E, pra gente, ele talvez seja filho da Audrey com o Bad Cooper. E se, realmente, ele for filho da Audrey com o Bad Cooper. Correu um negócio muito ruim aí. Exato, porque se ela ficou em coma, logo em seguida do acidente, e muito rápido o Cooper também desapareceu, então foi nesse meio tempo. E ela estava em coma, e como que ela engravidou, então a gente pensa que talvez possa ter rolado um estupro. É. O Dr. Hayard falou, né, que ele viu o Cooper no hospital, na época que a Audrey estava no hospital, né, e ele até falou assim, ah, eu achei, eu nem questionei ele, eu achei que ele tinha ido lá pra visitar ela. Então, mas talvez as intenções dele não eram nada boas, né? E a Audrey já tinha tido a relação lá também com o John Justice Wheeler, né, o namoradinho dela antes. Poderia ser dele? Até poderia também ser filho dela, né? Mas o menino ser tão ruim daquele jeito, leva a acreditar que tem forças malignas ali, né? Sim. Que ele é do mal, aquele menino. É, muito. E uma outra teoria que está por aí, que muita gente está comentando, né, é sobre a questão de Twin Peaks talvez não estar nem muito no mundo real e nem no mundo espiritual. Por estar muito próxima aí a essa rachadura entre o mundo real e o mundo espiritual, Twin Peaks ficou num limbo. E por isso que a gente vê tanta coisa estranha acontecendo no Twin Peaks, algumas cenas esquisitas que a gente não consegue explicar, assim, que pra eles é totalmente normal. Tem uma cena específica que o pessoal pegou, assim, no final de um episódio que está mostrando a lanchonete, tem um corte esquisito e quando você vê as pessoas estão num lugar diferente. Pode ser um problema de edição? Até pode ser um problema de edição, mas... A gente não acredita nisso. É, com cuidado que eles estão tendo pra elaboração dessa temporada, é muito possível que essa cena, ela mostre aí que tem alguma coisa errada nessa cidade, assim, as coisas não estão muito certinhas. E tem ainda a questão de todo final de episódio, a gente, quase praticamente todos eles, tem, a gente vê uma banda no final tocando no bar e aí fica aquele clima de sonho meio etéreo, uma coisa, tipo, meio fora da realidade, né? Então, eu acho que é mais um indício, assim, que as coisas ali estão, sei lá. E tem ainda a questão que os moradores de Twin Peaks, eles não estão muito acostumados com tecnologia. A gente tá em 2015, acho que na série tá em 2015, né? E a Lucy lá se espantando com o celular, e eles não usando muita tecnologia, parece que ainda estão meio presos no passado. E tudo isso pode ser explicado dessa forma, né? Que Twin Peaks tá influenciada aí pelo mundo espiritual. Nossa, na verdade... É, o que aconteceu? Ah, é a pilha. Mas que momento que apagou, será? É... Eu não sei. Hum... Qualquer coisa é... É... Forças ocultas. Começa a falar desse vídeo. É, é verdade. Bom, mas de um modo geral, eu estou gostando. Mas... Tá sentindo falta. Nossa, demais! Assim, aí a gente começou a ver essa temporada muito querendo ver os personagens. Sim. Então, assim, nesse quesito, tudo bem. Eu respeito o Lynch, respeito a sua criatividade, sua mente maravilhosa, mas assim... Poxa, eu poderia dar um pouquinho, né? Um gostinho pra gente, dos personagens. Nem que fosse rápido. Igual aconteceu com a Senhora do Tronco, toda bonitinha, velhinha lá, já bem debilitada. Foi rápido, mas assim... Foi uma participação importante, inclusive, né? Sim. Ela abriu os olhos do Hulk pra enxergar uma coisa importante. E tudo que ele tá fazendo agora é de vindo disso. Sim. Então, eu gostaria que tivesse mais aparições antigas. É, eu concordo totalmente com você nesse ponto, assim. A gente tá... Tá todo mundo... O que que aconteceu com a Audrey? A gente quer ver a Audrey, mas tem o Big Ed também, a gente não viu. A gente não sabe direito o que que a gente só mostrou. É, com você, imagina. É, e a gente não sabe exatamente como que eles estão também, né? É uma questão que a gente tinha aí pra resolver. Que a Norma já mostrou, mas também... A gente não sabe se ela tá com o Ed, se ela não tá com o Ed, se a Nadine tá com o Ed. A Nadine apareceu bem rapidamente, né? E a gente quer saber mais, assim, sobre esses personagens tão queridos que nos cativaram. E eu também tô gostando muito, na verdade. Eu gostei muito do episódio 8, aquela coisa maluca lá, bizarra. Eu confesso que... É, foi muito. Foi muito difícil. Eu acho que, assim, o Lynch tá quebrando muita coisa, tá empurrando, mesmo. Eu acho que é uma experiência totalmente diferente que a gente tem na TV, né? Com o Twin Peaks definitivamente. Mas eu também tô sentindo um pouco de falta, assim. Eu queria que o negócio engatasse mais, tanto que as coisas que eu mais gosto agora na terceira temporada são as cenas que se passam em Twin Peaks, né? As cenas do pessoal na delegacia, tal. Adoro aquela galera da delegacia, adoro o Bob lá na delegacia. Eu tô super feliz com o desenvolvimento do Bob. Bom, até o final eu acho que vão ser resolvidas as coisas aí. Mas poderia ter antecipado. É. É pedir demais? É que o Lynch, ele iria fazer isso como 9 episódios. Aí depois ele falou, quer saber, eu vou fazer 18 pra enrolar bastante e responder no tempo que eu quero. Pode ser. Mas é isso que a gente tá achando, a gente tá gostando. O que vocês estão achando? Deixem aí nos comentários, conversem com a gente que a gente também tá precisando conversar com mais pessoas sobre Twin Peaks. E peçam nos comentários se vocês quiserem que a gente comente mais coisas sobre a temporada. E é claro que no final dos 18 episódios a gente vai voltar aqui e vai falar um pouco mais sobre o que nós achamos, sobre a conclusão de toda essa história. Que a gente não vê a hora. E se você gostou do vídeo, dá um curtir aí pra gente e até o próximo. Até. Tchau, tchau.